Márcia Silva, eu mesmo, a gente tá fazendo uma cerca aqui na casa da Ioiô, nós faz de tudo, eu gosto de mim bambuí por causa disso, né? A gente fura buraco, nós tá furando buraco da Ioiô. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a nossa cerca. Eu tenho um ajudante, sabe? Mostra ele não, que ele não é danco nós. A gente tá me instruindo, entendeu? Tá me ensinando como que é, né? O que a gente faz, mas já viu mulher como que é, né? Mulher é um caso sério. E aqui nós travar mesmo, gente. Olha, né? Pega lá a cerca de lá pra cá, ó. Pra dizer o tamanho que vai ficar a cerca. Essa é a minha filmadora, sabe, gente? Eu contratei ela por um dia. Pra filmar as cruezas da má. Então fica assim, gente. Depois nós volto com a cerca pronta. É nós mesmo, a área, a marca, a Silva, eu mesmo. Não esqueça de curtir o meu canal. Se inscreva lá pra vocês saberem os vídeos. Ai, que sol quente, gente. Tchau!